Rapaziada, já chegou a Season 5 e como vocês sabem, sempre vem coisas quebradas e dessa vez o absurdo é a nova arma Oden, como vocês podem ver aí em cima, né? É um novo fuzil de assalto que saiu agora, já teve vídeo de outros criadores de conteúdo, mas como ela ainda não está liberada, eu tô aqui no modo de treinamento e dá pra gente já testar algumas coisas, por isso eu tô trazendo a melhor classe pra você utilizar nessa arma aqui, tanto pra MJ quanto pro BR, tá? Então eu vou primeiro mostrar pra vocês como é que ela funciona sem nenhum acessório e depois eu vou mostrar as classes que eu vou fazer pra vocês poderem utilizar, beleza? Vamos lá! Bom rapaziada, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre essa arma nova é que o forte dela é apenas o dano, ela não tem uma cadência muito alta, é menor até do que da Manowar, que é uma das que tem a menor cadência no jogo entre os fuzis de assalto e o recuo dela pra grandes distâncias também não é tão fácil de controlar, vou mostrar pra vocês, olha só No peito ela tá dando 57 de dano, exatamente como tava na beta, tá? E na cabeça 72, cara, não tem fuzil de assalto tão forte quanto, pra vocês terem noção ela é pick SKS, tá? Então a SKS tá matando no MJ com dois tiros, essa aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que a 30 metros de distância, olha a dificuldade que dá pra segurar esse recuo, mano Ela balança demais, tá rapaziada? Olha que eu tô usando o giroscópio ainda, tá? Olha aqui, ó Eu uso o giroscópio, tá? Não é tão fácil segurar o recuo dela, então, tanto pro MJ quanto pro BR, a gente vai ter que construir uma classe que dê essa ajuda pra segurar o recuo No MJ a gente vai tentar fazer uma classe aí, pra poder, é, a abertura de mira ser um pouco mais rápida, porque é um pouco lenta também, tá? E para o BR a gente vai tentar fazer uma com um pouco mais de alcance, porque ela realmente tá bastante quebrada Então a gente vai tentar controlar o recuo e aumentar o alcance dessa arma nas duas classes, beleza? Vamos lá que eu vou fazer primeiro pro MJ e depois pro BR Bom, vamos lá, rapaziada Pro MJ o que a gente faz? A gente fez uma classe aqui que favorece um pouco mais a velocidade de abertura de mira Então você vai ver que tá bem mais rápido, ó, essa aqui já é a classe que eu já fiz, tá? E essa classe aqui, ó, e essa aqui é a original Então você consegue ver que tem uma boa diferença aí no tempo de abertura de mira Como vocês sabem, pro MJ como é muito mais dinâmico, muito mais rápido, isso é importantíssimo, né? Então, olha só A gente já tem com uma velocidade aqui A gente não conseguiu colocar tanto acessório pra segurar o recuo, né? Mas a gente conseguiu, pelo menos, deixar ela bem mais ágil E reduzir um pouquinho aí o recuo horizontal, né? Mas aí, no MJ, talvez a abertura de mira acabe sendo um pouco mais importante do que até o segurar o recuo Porque você mata muito mais rápido Então se você acertar 2, 3 tiros no cara, vai ser o suficiente pra você matar ele com a sua ordem Eu vou mostrar pra vocês a classe que eu fiz aqui agora, tá? Vamos lá, olha só Aqui no armeiro Primeiro, no bocal, cara, o único bocal que eu achei que realmente valeria a pena aqui Seria o supressor colosso Mas o supressor colosso, ele aumenta em 22% o tempo de abertura de mira Então não é interessante pra MJ, tá? Então a gente pula aqui e a gente vai colocar o cano Que é o cano leve curto Que é esse aí que você tá vendo na sua tela, tá? Ele tem aí a redução de 5% no tempo de mira, né? Aumenta a sua velocidade de movimento E também a velocidade de movimento de mira Agora, ele te dá um pouco de penalidade ali na dispersão de balas da mira e recuo vertical Ou seja, pra 30 metros ou mais, talvez não seja tão interessante você utilizar a ordem, né? Ela vai ser um pouquinho mais curta ali Vai ser um pouquinho mais pra perto Mano, vai ser uma SKS automática, né? Vamos colocar assim E aí, na coronha aqui, ó Na lente aqui, eu não vou usar nenhuma no MJ, tá? Pra coronha, eu tô utilizando aqui a coronha de combate YKM Como vocês estão vendo aí, tá? Ela reduz ali em 12% o meu tempo de mira Mas aumenta aqui também um pouco do meu recuo E da minha dispersão de balas ao mirar Que a gente vai corrigir aqui com um laser tático OWC, né? Que aí reduz mais ainda o tempo de mira e a dispersão de balas O recuo, a gente vai resolver utilizando a empunhadura strike Que só tira 1% de movimento e velocidade de movimento da mira Ela não te dá nenhuma penalidade pra você abrir a sua mira Então, todas as outras dão, ó Tempo de mira mais 10 Tá, essa aqui também não dá Mas é só dispersão de bala Então, não compensa tanto, na minha opinião Ó, tempo de mira E aqui também o tempo de mira Então, eu vou com a empunhadura strike Que, na minha opinião, é a que tem o melhor recurso pra ordem, tá? E o carregador, eu testei todos Na minha opinião, nenhum deles vale a pena você utilizar Principalmente pro MJ, né? Como você mata com muitos poucos tiros, né? Muito poucos tiros Você não precisa ter um carregador aumentado aqui na ordem, né? Você vai dar 2, 3 tiros no cara, o cara morreu E ela tem 20 munições no pente Então, na minha opinião, é mais do que o suficiente É como se fosse uma SKS com pente estendido, né? E aí, eu vou direto pro cabo E aí, no cabo, eu trago aqui O recuo, a redução do recuo vertical aqui Que aumenta a dispersão de balas ao mirar um pouquinho Mas, tudo bem, também não é nada absurdo, tá? Eu trouxe o cabo aqui Eu tô utilizando a fita aderente emborrachada Pra reduzir o recuo, tá? Tem essas outras aqui Eu não acho também que vale a pena É, pra mim, esse aqui é o único que vale a pena Pra você reduzir o recuo, tá? Habilidade de arma Eu acho que, no máximo, seria o RM aqui Pra você utilizar Mas, como a gente tá utilizando os outros Os outros acessórios Acaba valendo mais a pena, tá? A galera vai perguntar Cadê o print final? Galera, não tem como Eu não tenho arma liberada ainda Então, eu tô mostrando pra vocês aqui Cano leve e curto Coronha de combate YKM Mira laser OWC tático Empunhadura strike E o cabo aqui vai ser a fita aderente emborrachada Eu vou mostrar agora pra vocês aqui A diferença na abertura de mira, tá? Entre as duas, né? Entre a original Sem nada, né? Sem nenhuma classe E entre a do MJ Olha só Essa aqui é do MJ Olha como é que eu abro a mira aqui, ó Olha a velocidade E agora A classe original Na verdade não é classe original, né? A arma sem nenhuma classe Olha só a diferença na velocidade Então, pro MJ Eu acredito que essa seja A melhor classe pra você utilizar, tá? Já pro Battle Royale, família Eu fiz essa outra classe aqui, ó Eu tô usando a lente aqui Porque no Battle Royale As trocas começam mais pra Pra média e longa distância Principalmente com essa meta de M21, né? Então eu tô trazendo uma Que aumenta um pouco o alcance E eu tentei segurar um pouco Do recuo, rapaziada Mas também Não é tão fácil assim, tá? Mas de qualquer forma Eu acredito que seja uma arma Que talvez possa bater de frente Com a M21, sim, tá? Principalmente pra média distância, né? Porque pra média distância A M21 perde um pouco a efetividade Média e curta distância A M21 perde um pouco a efetividade E a Oden fica mais efetiva Então isso quer dizer que Com a Oden você vai poder Rushar mais do que com a M21 Já que você vai ter, de repente Uma SMG ou uma A12 Como a arma de Rush E ainda vai ter a Oden aqui Pra compensar essa troca De média distância, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês A classe da Oden Que eu trouxe para o Battle Royale, tá? Vamos lá Primeira coisa Aqui, sim, vale a pena você utilizar O Supressor Colosso Porque ele vai te dar 40% de alcance no dano, tá? Então, apesar de ter O tempo de mira aumentado Pro Battle Royale vale a pena Porque você vai usar ela Mais pra média distância E você pode começar a atirar Com o Rip Fire Antes se o cara estiver muito perto, tá? A gente usa a lente Eu tô usando a lente Mira Laser 1 Mas você pode modificar isso A seu gosto, né? Eu não tô utilizando Cano nenhum aqui, rapaziada Porque esses aqui Eles dão muito Muita penalidade No tempo de abertura de mira E eu não quero ter Essa penalidade aqui Apesar deles darem alcance O 40% de alcance Do bocal ali Do supressor Colosso Na minha opinião É o suficiente, tá? E aí a lente aqui Eu tô com a Mira Laser 1 Que é a que eu mais gosto A coronha Eu vim com a coronha Estável RTC Lembra que no MJ A gente tá usando aqui, ó A coronha de combate YKM Pra melhorar o tempo De abertura de mira No BR Eu tô utilizando A coronha estável RTC Porque ela vai diminuir A minha dispersão De balazão mirar E também O meu recuo horizontal Como a troca Começa um pouco mais distante, né? Eu acho que vale mais a pena Utilizar Essa coronha aqui A Mira Laser A gente vem também Com a Mira Laser OWC Laser OWC tático Pra também ter A vantagem da abertura de mira E a dispersão de balas E na empunhadura Eu utilizei a empunhadura Strike também Porque é a que me dá Menos penalidade Mais uma vez Pro BR Eu também acho Que nenhum dos carregadores aqui Compensa, tá? Porque todos eles te dão Uma penalidade Olha só Esse aqui te dá Mais 5 de munição E mais 10 no tempo de recarga E penalidade na velocidade de movimento Pro BR não é interessante Esse aqui Penalidade na velocidade de movimento E tempo de mira E tempo de recarga Não é interessante Esse aqui Menos 60 na velocidade de projétil Apesar de dar mais alcance Não vale a pena Simplesmente não vale a pena Você ter O projétil chegando mais lento Quer dizer que você precisa Compensar mais o tiro E no BR Isso não é interessante E esse aqui Te dá 30% a menos Na dispersão de balas ao mirar E você não ganha Não ganha Aumento de dano Ele diz ali 47 vezes 2 Mas isso não é verdade Ele compensa ali O dano Então ao invés de você dar 72 na cabeça Você dá 2 danos de 36 Entendeu? Então no beta Por exemplo Estava bugado isso aqui E você estava dando O dano dobrado na cabeça A gente vai ter que testar Quando a arma estiver liberada Para a gente jogar com ela no BR Se isso ainda está funcionando Mas pelo menos aqui No centro de treinamento No MJ Isso não funciona Então vamos voltar aqui E eu vou mostrar para vocês Como é que ela está Olha só Aqui a 5 metros Ela está dando 72 na cabeça 57 no peito Se eu botar a 20 metros aqui 67 na cabeça E 54 no peito A 30 metros 67 na cabeça E 54 no peito É como eu disse É como se fosse uma SKS Já automática Agora os pro players Não precisam mais usar macro Na sua SKS Porque você tem aí A ordem para utilizar Beleza? Então deixa eu repassar novamente aqui Só para vocês verem A classe do BR Opa A classe do BR Ela vem assim Vamos lá Supressor colosso No bocal A lente Eu estou utilizando A mira laser 1 Estou usando A coronha estável RTC A mira laser AWC tática E a empunhadura Strike Essa é a minha classe Da ordem Para o modo Battle Royale Beleza? Se esse vídeo te ajudou Rapaziada Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Espero que você tenha curtido A classe para os dois modos Tanto o MJ Quanto o BR Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu Fui E aí 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 E aí